O aniversário do Papai Pig Hoje é aniversário do Papai Pig O papai tem que ir trabalhar Papai, queria que não tivesse que ir trabalhar no seu aniversário Eu também, mas vou voltar pra casa assim que puder Até mais tarde Até mais tarde Enquanto o papai está no trabalho, podemos arrumar as surpresas para o aniversário dele Primeiro, vamos fazer o bolo de aniversário Começamos com a manteiga, o açúcar e a farinha Depois, colocamos um ovo E o mais importante, os pedaços de chocolate A mamãe está fazendo um bolo de chocolate O papai adora bolo de chocolate Eu mexo um pouco Mamãe, posso mexer? Sim, Peppa A Peppa adora mexer a massa do bolo O George também quer tentar Está bem, George Agora chega de mexer Pronto O bolo de chocolate do papai Viva! Agora, só temos que assar ele no forno Mamãe, posso lamber a colher? Sim, você pode lamber a colher e o George a tigela Oba! A Peppa e o George adoram massa de bolo de chocolate Coitado do papai Não está se divertindo Mamãe, posso ligar para o papai no trabalho para dizer feliz aniversário? É uma ótima ideia Este é o escritório onde o papai trabalha Alô, aqui fala o Sr. Coelho Posso falar com o Papai Pig, por favor? Telefone para você, Papai Pig Parece importante, hein? Alô, aqui fala o Papai Pig Feliz aniversário, Papai! Feliz aniversário! Obrigado, Peppa Não chegue em casa tarde, Papai Tchauzinho Tchauzinho Feliz aniversário, Papai Pig! Obrigado Só tem mais uma coisa para fazermos antes do papai chegar Sim, a surpresa de aniversário do papai George, não se esqueça que isso é segredo A Peppa e o George estão levando baldes de água A mamãe está levando balões Qual será a surpresa de aniversário do papai? O papai chegou! Vamos, voltem para casa O papai chegou do trabalho Feliz aniversário, Papai Pig! Muito obrigado, pessoal Nossa, mas quantas velas! É porque você é muito, muito velho, papai Você tem que apagar todas as velas de uma vez só Eu vou tentar Viva! E aqui está o seu presente, Papai Obrigado Botas novas! Fantástico! Eu vou experimentar A Peppa, o George e a mamãe estão de botas O papai está com as botas de aniversário O papai achou uma poça pequena Vamos ver se essas botas funcionam A poça é um pouco pequena para o papai Eu preciso de uma poça bem grande Por que não experimenta essa, papai? O que é que é isso? É a sua surpresa de aniversário especial O que eles estão aprontando? Uma grande poça de lama Fantástico! As minhas botas funcionam muito bem Gostariam de se juntar a mim Na minha poça de lama de aniversário? O papai adora ficar pulando em poças de lama Todos adoram ficar pulando em poças de lama É o melhor aniversário que eu já tive! Peppa e George estão assistindo o Super Batata Olá! Ganhem uma viagem para Hollywood Para participar do meu novo filme Vegetais no Espaço! Encontrem o bilhete dourado Para ganhar a viagem da vida de vocês Para os Estados Unidos da América! Mamãe! Podemos achar o bilhete dourado do Super Batata Por favor? Bom, só existe um único bilhete no mundo todo Então teríamos que ser muito sortudos para achar Oh! O que é isso na batata? Olha só! É o bilhete dourado! Isso quer dizer que... Sim! Quer dizer que nós vamos para... América! Peppa e sua família estão viajando para a América Dona Coelha é a pilota Aqui é a capitã de vocês falando Nós já vamos aterrissar nos Estados Unidos Eu acho Alguém sabe onde fica? Eu nunca estive aqui Não dá para perder! É muito grande mesmo! Será que é ali? Vamos perguntar Oi, pessoal! Nós estamos na América? Sim, senhora! Estamos na América! Que ótimo! Já vamos aterrissar! Sejam bem-vindos à América! Dona Coelha é o seu dispor Para onde vocês querem ir? Você é a Dona Coelha? Claro! Mas essa é a Dona Coelha! Toda cidade tem uma Dona Coelha É verdade! Tchau! Aproveitem a viagem! Estamos em Hollywood? Hollywood? Não! Aqui é Nova York! Entrem! Eu vou mostrar! Nova York é a cidade que nunca dorme! Você nunca dorme? Eu durmo! Mas só à noite! Uau! Os prédios são tão altos! Primeira parada da viagem O edifício do Empire State Uau! Nós podemos ir lá em cima? É claro! Subindo! Você faz todos os trabalhos, Dona Coelha? Não, só os mais importantes Sorvetes! Uau! Nós estamos tão perto do céu! Não consigo olhar Papai Pig tem medo de altura Mas tem tanta coisa pra ver, papai! Sim! E com esse telescópio Dá pra ver melhor ainda! Consigo ver uma moça grande E verde segurando o sorvete É a Estátua da Liberdade Olhem para mim! Sou a Senhora Estátua da Liberdade! Vamos, pessoal! Precisamos continuar! Ah, mas nós já vamos? Sim! Como dizemos em Nova York Que se está parado Você não está indo a lugar nenhum Está bem! Já estou indo! Para onde vamos agora, Dona Coelha? Times Square Olha só essas luzes, mamãe! Devem ter milhões de luzes brilhando aqui Esse aqui é o quarteirão mais iluminado de todo mundo Ah, olhem! É o Super Batata! Em breve, o novo filme do Super Batata e do Batata Frita Vegetais no Espaço! Esse é o filme que vamos estrelar! É mesmo? Bom, então é melhor irem direto pra Hollywood Sim! Você pode nos levar? Infelizmente não Mas sei como vocês podem chegar lá O Motorhome Me explica Eu não sei o que é isso É como uma casa Com rodas Aqui estão as chaves Você quer vir também com a gente? Se conhecer o Batata Frita, adoraria Mas estou tão ocupada Espero que se divirtam Obrigada, Dona Coelha! Ah, já estou cansada Sim! É a cidade que nunca dorme O problema é que ela acabou me deixando com muito sono Foi um dia muito agitado em Nova York Boa noite! Turma bem! Peppa e sua família precisam de uma boa noite de sono para continuar a jornada A primavera Está na primavera Vovô Pig vai fazer uma caçada aos ovos de chocolate Todos estão prontos? Não, vovô O Fred ainda não chegou Olá, pessoal! Olá, Fred! Ah, olá, Sr. Raposo O senhor vai ficar? Bem que eu queria Eu amava caçar ovos quando era um raposinho Te vejo mais tarde Agora estamos todos prontos para caçar os ovos? Sim, vovô Pig! Tem muitos ovos de chocolate escondidos no meu jardim Vocês têm que encontrá-los Fácil! Mas tenham cuidado para não pisarem nas minhas plantinhas Oh, é tão emocionante na primavera ver essas plantas bebês começarem a crescer Nós prometemos ser cuidadosos, vovô Muito bem! Vamos lá, então! A caça aos ovos de chocolate do vovô Pig já começou Tem tempo para uma xícara de chá, vovô Pig? Ah, tenho! Eles vão levar muito tempo para encontrar os ovos Eu escondi muito bem Aqui está um ovo A Peppa encontrou um ovo de chocolate dentro do vaso de planta Eu achei outro ovo A Rebeca encontrou um ovo de chocolate escondido debaixo de um arbusto de folhas Viva! Um ovo para mim! A Emily encontrou um ovo de chocolate nos galhos da árvore Acho que eu consigo sentir o cheiro do chocolate O Fred Raposo tem o sentido do olfato muito bom Sim! O Fred encontrou um ovo de chocolate no meio do bebedouro Nós encontramos os ovos de chocolate Foi muito divertido Mas também foi muito fácil Mas não foi fácil para os pequenos George, Richard e Edmond não encontraram nenhum ovo Eu queria saber onde os outros ovos estão Chocolate! Ah, Edmond! Eu acho que tem alguma coisa atrás da sua orelha Todos encontraram ovos de chocolate O que vamos fazer agora, vovô Pig? Ha, ha, ha! Comer os ovos, é claro Olá, crianças! Vovô, vovô! Nós achamos todos os ovos de chocolate Onde eles estão? Não consigo ver nenhum ovo Estão na nossa barriga E em volta da boca Vovô Pig escondeu bem os ovos? Não! Nós que somos grandes encontramos facilmente Mas os pequenos precisaram de ajuda O George, o Richard e o Edmond não gostam de ser pequenininhos Não se preocupem, logo não serão os menores do jardim Ah, sim! Os pequenos bebês! É tão emocionante! Vovô, sabia que o vovô já nos contou sobre as plantas bebês? Mas isso não é tão emocionante Nós não estamos falando sobre as plantas bebês, Peppa Ah, então estão falando sobre o quê? Vamos lá, Vergemima, Vanessa, Sarah e Neville São as galinhas Sim! E elas têm ovos também Nós podemos comê-los? Não, Fred! Esses ovos estão prestes a eclodir Chegamos na hora! Os bebês estão eclodindo Ah, peixinhos! Agora que os filhotes nasceram Estamos mesmo na primavera Amigos, vamos fingir serpentinhos? Piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu! Eu sou um pintinho Piu-piu-piu-piu Pego a comida com meu bico-bico-bico Sou amarelinho Minha cama é de palha Puro pra sempre Pra baixo e canto A festa de pirata do Danny Hoje é o aniversário do Danny Ele está fazendo uma festa Todos vieram vestidos como pirata Pedro Pônei está vestido como cowboy Salve, salve, marujos Esse é o vovô cão, vestido como pirata Olá, como vai vovô cão? Me chame de barba de cão Olá, barba de cão Qual dos piratas travessos anseia uma ração de valentão dos sete mares? Porque ele fala engraçado É conversa de pirata Se vocês querem jogar meu jogo de pirata, digam Esse é um jogo perigoso? Não, Pedro O vovô cão me prometeu que esse vai ser um jogo muito seguro Mas será emocionante Então, quem quer jogar? Eu! Aqui está o plano Na época eu tinha um monte de ouro que era meu por direito Mas eu fui roubado pelo Capitão Pig O quê? Conversa de pirata é um pouco difícil de entender Capitão Pig levou o meu tesouro Vocês sabem que o Capitão Pig é um pirata temível Alguns de vocês já devem conhecê-lo como vovô Pig Ah, vovô Pig O meu jogo é se esconder do Capitão Pig e pegar de volta o meu tesouro sem ser apanhado Viva! Todos estão animados para brincar do jogo do pirata Olá, vovô Pig Estamos a caminho Maravilha! Maravilha! O vovô Pig e a poli-papagaio estão guardando o tesouro do pirata Seja rápido, galeão preto O vento sopra Vamos lá! E o que isso significa? Corram para o barco! E ao cocô! E ao cocô! Olha aí! Bolete e salva a vida! No barco do vovô Cão, todas as crianças devem usar colete e salva-vidas Aquele pirata barba de cão já deveria estar aqui Aqui está uma bela xícara de chá, vovô Pig Ah, obrigado, vovô Pig Até que enfim, estamos todos prontos agora? Senhor barba de cão, eu estou precisando ir ao banheiro Eu também! 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 O que pode estar segurando eles? Alô! É o vovô Cão? Achei que tinha dito que já estava a caminho Sim, sim, estamos indo Demorou para juntar toda a tripulação Levantar a âncora A todo o avô! Sim, sim, estamos indo Nós somos os piratas Que queremos estimar Procurando um emprego E juntos vamos achar Terra à vista! As crianças chegaram ao pomar do vovô Pig Consegui pegar o tesouro sem ser capturado Viva os piratas! Mamãe Eu espero que não tenha piratas por aqui Tentando pegar o meu querido tesouro A Peppa e seus amigos conseguiram as moedas e não foram capturados São moedas de chocolate Todo mundo adora moedas de chocolate Que delícia, delícia! Ahá! Peguei você! O vovô Cão foi capturado Tentando pegar o meu tesouro, não é? É meu! Ganhei de forma justa e honesta Não! Não ganhou nada! Ganhei sim! Obrigada, Capitão Pig e Capitão Barba de Cão Pelo adorável jogo de pirata Ah, não seja por isso Ah, é sim! Foi de fato muito divertido Feliz aniversário dele! Essa é a melhor festa de pirata de todas! Viva! O aniversário de Edmund? Elefante! Senhor Zebra, o carteiro, está entregando uma carta na casa da Peppa Ah, olhem! Alguém mandou um convite para a festa Deve ser pra mim, mamãe Aqui diz Para George Pig De Edmund Elefante Por favor, venha à minha festa Mamãe, não está escrito George e Peppa também? Não, só George Não queria mesmo ir a uma festa de bebê de jeito nenhum? Alô? Ah, é pra você, Peppa É a Emily Elefante Alô? Olá, Peppa Você não quer vir na festa do Edmund como minha amiga? Ah, sim, por favor A minha mãe quer que a gente ajude com os pequenininhos Ajudar? Ajudar, sim, eu posso ajudar A gente também Ah, que bom Todos estão aqui para a festa de Edmund Oh, os ajudantes estão aqui Olá, Sr. Elefante Vamos começar com a festa Vamos começar com a festa Quem quer brincar de estátua musical? Eu! Vejam o que devem fazer Dançam quando a música estiver tocando Mas quando a música parar Congelem como estátua Preparar Apontar Vai Vamos lá, pessoal Dançando Essa ainda está piscando Você está fora Olha os ouvidos Está se mexendo Você está fora, sai Richard e Edmund estão fora Então aqui está a grande vencedora Lindo Você ganha uma medalha É feita de ouro de plástico de verdade Mamãe A brincadeira da estátua musical acabou Está bem Agora é hora de passar o pacote Quando a música tocar Passe em volta o pacote Quando a música parar Tire o papel do pacote, tá bom? Preparar Apontar E vai George Faça logo isso Edmund conseguiu uma medalha Vai logo, Richard É só você tirar o papel Richard conseguiu uma medalha George conseguiu uma medalha Passa o pacote Passa o pacote Ah, puxa George não está passando o pacote Não, George Dá pra ela É da Zaza É um osso gigante Edmund venceu Mamãe A brincadeira de passar o pacote acabou Ah, está bem Agora é hora de comer Viva! Ah, os ajudantes sentaram em todas as cadeiras Lembrem-se, essa é a festa do Edmund Os ajudantes poderão comer depois dos pequenos Ah, sim Nós somos os ajudantes Suco, por favor Suco, por favor Suco, por favor Me dá gelatina Gelatina, gelatina Suco, por favor Feliz aniversário, Edmund Feliz aniversário, Edmund A festa chegou ao fim Obrigada pela ajuda Vocês trabalharam muito duro Sim Não é fácil cuidar de crianças pequenas Ah, eu prefiro me deitar Eu preciso de férias O tesouro pirata O Danny está brincando em seu navio pirata Aí estão a Peppa e seus amigos Olá, Danny Olá, pessoal Vocês querem brincar de piratas? Sim Vistam-se então O Danny tem uma caixa de fantasias cheia de fantasias de piratas Ah, meus piratas Eu tenho um baú do tesouro Uuuu É uma lata de biscoito É um baú do tesouro Mas ela ainda tem biscoitos dentro Ah Quem de vocês querem um biscoito? Eu, eu, eu Pronto Agora é um baú do tesouro Vamos achar algum tesouro para colocar dentro do pote? Andar Alguém tem que ficar aqui para proteger o navio pirata Eu, eu vou proteger Se você ver alguém vindo, você vai ter que gritar Parado aí! Quem é que está aí? Parado aí Ah Quem é que está aí? Tudo bem Vamos achar algum tesouro! Andar! O Danny gosta de ser um pirata Andar! Todo mundo gosta de ser um pirata Andar! Nós somos os piratas Vivemos neste mar Procurando ouro e prata E juntos vamos achar O Danny encontrou uma pinha Tesouro! A Peppa achou uma concha Tesouro! Suzy achou um velho pedaço de corda Tesouro! Fred achou uma pedra Tesouro! Eu só vou aproveitar e tirar uma sonequinha O Pedro sempre tira os seus óculos antes de dormir Vamos dar um susto no Pedro Sim! O Danny, a Peppa, a Suzy e o Fred vão dar um susto no Pedro Você estava dormindo Ah, sim, desculpe Você está com sorte, nós somos piratas amigáveis Nós temos um tesouro Isso é bom Vamos colocar o tesouro no baú do tesouro Agora podemos enterrá-lo Sim! E eu vou ficar aqui e proteger o navio pirata Tá legal, pirata Pedro Mas você não caia no sono dessa vez Não vou cair, não Andar! Os piratas estão saindo para enterrar o baú do pirata Pela colina Em volta do pequeno arbusto Nós vamos enterrar aqui Como vamos saber onde nós enterramos? Vamos fazer um mapa do tesouro Pela colina Em volta do pequeno arbusto E a marca com o X é o ponto Esse X marca o ponto, tá, pessoal? O Pedro caiu no sono de novo Eu acordei, eu acordei Pedro, você não usa óculos? Ah Olá! A senhora pônei veio buscar o Pedro Quem é que está aí? Sou eu, a mamãe Pedro O Pedro não pode ver muito bem sem seus óculos Onde estão seus óculos? Ah Eu não sei, mamãe Quando os viu pela última vez? Quando nós colocamos o tesouro dentro do baú do tesouro Que baú do tesouro é esse? O tesouro foi enterrado no jardim Os óculos do Pedro estão enterrados no jardim Ah, nossa! Como vamos encontrá-lo agora? Nós temos um mapa do tesouro A senhora pônei está usando o mapa da Peppa Para encontrar o tesouro enterrado Pela colina Em volta do pequeno arbusto E a marca com o X é o ponto Eles acharam o tesouro Meus óculos! Viva! Muito obrigado! Mapas de tesouro são muito úteis Especialmente para achar seus óculos Se você enterrá-los acidentalmente O aniversário de Wendy Lobo É o aniversário de Wendy Lobo E ela convidou todos os seus amigos para uma festa Feliz aniversário, Wendy! O senhor Lobo está enchendo os balões para a festa Vou inspirar e vou arfar E vou encher esses balões de ar Eu adoro balões Eu também E eu! E eu! E eu! Todo mundo adora balões Gente, vamos dançar! Não deixem os balões caírem no chão Mantenham eles no ar Que divertido! Aí está a senhora louca Quem quer bolhas de sabão? Eu! Está bem Eu vou inspirar Eu vou arfar E vou soprar Bolhas de sabão Eu amo bolhas de sabão Elas até se parecem com balões Mas elas estouram quando encostamos Olha só! Eu estourei uma bolha Estouramos todas as bolhas Sempre podemos fazer mais bolhas Quem quer soprar? Eu! Está bem Estão prontos? Sim, senhora Lobo Precisam inspirar Inspirar E depois arfar Arfar E depois soprar Quantas bolhas! Lindas bolhas pelo céu! Vejam aquela bolha grandona Isso não é uma bolha, Pedro Isso é a lua cheia E você sabe o que nós fazemos Quando vemos a lua cheia? Nós uivamos Por que você faz isso? É isso que os lobos fazem Nós uivamos para a lua Wendy, pode ensinar a gente a fazer isso? Está bem Primeiro, vocês têm que olhar para a lua no céu E depois uivar Wendy Lobo ensinou a todos como se uiva como um lobo Caramba, quem deu esse uivo? Não fui eu Não fui eu Não fui nenhum de nós É o animal selvagem É a vovó lobo Feliz aniversário, Wendy Oi, vovó Vocês devem ser os amigos da Wendy Muito prazer Olá, vovó lobo Uau, que orelhas grandes você tem, vovó lobo É pra poder ouvi-los melhor Mas que olhos grandes você tem, vovó lobo? É pra poder vê-los melhor E que dentes grandes você tem? É pra comer... Bola de aniversário Viva! Wendy, o que é isso aí no meio do seu bolo? Isso aí é uma casinha, feita de madeira Ah! Está na hora de soprar as velhinhas, Wendy! Vou inspirar e vou arfar e vou soprar as velhinhas do bolo Você derrubou a casinha de madeira Ah, muito bem Essa é minha filha Isso foi fácil demais Casas feitas de madeira são fáceis de derrubar soprando Eu sempre me esqueço Do que é feita a sua casa, Sr. Pig? Ela é feita de tijolos Não é de palha? Tijolos Ah, é claro! Adorei sua festa Foi muito legal, Wendy Sim! Essa foi minha melhor festa de todas! Aú! Aú! Feliz aniversário, Wendy! O aniversário do George Hoje é o aniversário do George Ainda é muito cedo George, ainda é muito cedo Dinossauro! Volta para a cama Está parecendo que alguém acordou bem cedo Feliz aniversário, George! O George me acordou Você acordou todo mundo no seu aniversário, Peppa Mas foi diferente Era meu aniversário E hoje é o aniversário do George Feliz aniversário, George! Hi, 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 hi Aí está o seu presente, George Dinossauro! Eu sabia que o presente ia ser alguma coisa de dinossauro Aperta ele aqui, George Que susto, papai George, eu fiz um cartão de aniversário para você Adivinha qual é o desenho? O George não consegue adivinhar Eu ia desenhar uma flor bem grande O George não gosta de flor Mas aí eu acabei desenhando um... Dinossauro! Mas que desenho bonito, Peppa É, eu desenho muito bem, papai Agora, como é aniversário do George Nós vamos a um lugar surpresa Oba! Vamos lá! Que lugar é esse? Você vai ver Toda a família está indo para o lugar surpresa Nós vamos ao circo? Não, mas também é um lugar ótimo Hum... Já sei, no cinema! Não, bem melhor Eu não consigo adivinhar Para onde será que eles estão indo? Chegamos! A família chegou no museu Por que estamos no museu? Vamos lá, você vai ver Qual será a surpresa do aniversário do George? Vamos, George Do que você mais gosta no mundo todo? Dinossauro! Dinossauros! A surpresa do aniversário do George É uma visita à sala de dinossauro do museu São esses dinossauros bobos de novo Dinossauro! Não se assuste, George Não é um dinossauro de verdade Veja, filho É só um robô Olhe bem Eu piso aqui E ele... E ainda tem uma outra surpresa Todos os amigos do George e da Peba estão aqui A dona coelha fez um bolo de aniversário para o George Será que alguém consegue adivinhar como é o bolo? Um bolo de dinossauro? Isso mesmo! Adivinhou direitinho, Peba! Feliz aniversário, George! Tenho uma última surpresa Me sigam Qual será a última surpresa? O que você acha que é, Peba? Só pode ser alguma coisa que tenha a ver com dinossauros O que é isso? Eu só preciso encher de ar Já sei, já sei! É um castelo pula-pula! A Peba adora castelo pula-pula Mas se é para o George Por que não tem alguma coisa a ver com dinossauros? É um dinossauro Um dinossauro pula-pula Viva! O George adora dinossauro pula-pula Todos adoram dinossauro pula-pula Que legal! Feliz aniversário, George! Panquecas Está na hora do chá E a mamãe tem uma surpresa para todos Hoje é um ótimo dia para panquecas Panquecas? Que delícia! Eu adoro panquecas Todos adoram panquecas Eu sou especialista em virar panquecas Deixem comigo Tem certeza, papai? Na última vez ficou um pouco irritado Quando deixou a panqueca cair no chão Eu não fiquei irritado, mamãe A frigideira é que estava com defeito Mamãe, nós podemos te ajudar a fazer as panquecas? Claro, podem me ajudar a fazer a massa Primeiro, bota a farinha na tigela Agora eu coloco um ovo Agora o leite E agora mexo tudo Mamãe, deixa eu mexer Mas é claro, Peppa A Peppa adora mexer O George também quer mexer Não, George É assim Pronto, chega de mexer Vocês fiquem sentados enquanto preparam as panquecas A mamãe vai virar a panqueca Viva! Você pode jogar mais alto, mamãe Você pode nos mostrar quando for virar a sua panqueca, papai A primeira panqueca é do George A mamãe coloca um pouco de melado na panqueca do George Que delícia! Essa panqueca é para Peppa Viva! Você pode jogar mais alto, mamãe Você vai poder me mostrar quando for fazer a sua panqueca, papai Melado! Melado! Delícia! Essa panqueca é para a mamãe Viva! Ainda não está jogando a panqueca muito alto, mamãe A próxima panqueca é sua, papai Aí vai poder nos mostrar como é que se faz Hum, mas que delícia Estão todos olhando? O segredo para fazer uma boa panqueca é jogá-la bem alto E um, dois, três, pronto! Papai Bobinho Eu acho que ela foi alto demais Que pena! Essa era a nossa última panqueca Não vai ser difícil pegar a panqueca Puxa! O papai não alcança a panqueca Não se preocupe, papai Acho que sei como fazer ela cair Vamos lá para cima, crianças Venham comigo O que será que a mamãe está planejando fazer? Quando contar até três Nós começamos a pular sem parar Um, dois, três Pulem! O que será que estão fazendo? Funcionou! Agora o papai tem a panqueca dele Papai tem uma panqueca na cabeça Você quer milado na panqueca? Sim, por favor Um, dois, três, pronto! Deliciosa! O arbusto de amora A Peppa e sua família estão na casa da vovó e do vovô Pig Eu hoje vou fazer um doce de maçã e amora Delícia! Preciso de exploradores corajosos para buscar as frutas Sim, sim, vovó Pig Temos cestas para as maçãs E temos baldes para as amoras Primeiro vem a parte mais fácil Colher as maçãs Vamos contar até três e balançar a árvore Um, dois, três Agora para as amoras Por que não comemos só doce de maçã? Porque as amoras também são gostosas, vovô Pig Ah, está bem Agora é a parte difícil Isso é o que eu chamo de um arbusto de amora Esse arbusto está aqui desde que eu era uma porquinha Está cheio de erva daninha Eu devia ter podado anos atrás Vovó, me diz por que o senhor não gosta dele? Não gosto do jeito que ele olha para mim Vovô Tolinho, é apenas um arbusto inofensivo E está coberto de lindas amoras O George viu algumas amoras realmente grandes e suculentas Cuidado, George Ou você pode ficar preso Eu tenho um pedaço de madeira para pegar as frutas difíceis de alcançar Vovô esperto Mas as melhores frutas estão bem aqui no alto Foi por isso que eu trouxe a escada Ah, não se incline demais, mamãe Pig Não se preocupe Eu subo nesse arbusto de amora desde que eu era pequenina Sim, sim, mas você não é mais pequenina Eu sei o que eu estou fazendo Ah, nossa A mamãe Pig caiu dentro do arbusto de amoras Mamãe, consegue sair daí? Ah, eu estou presa A senhora está presa em um arbusto espinhento com uma Bela Adormecida O quê? Era uma vez uma princesa chamada Bela Adormecida Um dia ela adormeceu em um arbusto espinhento E ela ficou lá muito tempo Por cem anos É uma bela história, Peppa É a Suzy Olá, Peppa Olá, Suzy Minha mamãe está dentro do arbusto de amora E ela vai ficar lá por cem anos Como a Bela Adormecida Adormecida E ela vai ser salva por um belo príncipe Que vai dar um beijo nela Minha mamãe está tendo uma grande aventura Queria que minha mãe tivesse aventuras como essa Ah, alguém pode pensar num jeito de me tirar daqui? Não se preocupe, mamãe Daqui a cem anos um belo príncipe virá salvar a senhora Eu vou ser o belo príncipe Vovó Pig, pode me emprestar sua tesoura de podre? É, claro que posso Bravo, Sr. Papai Pig Cheguem todos para trás Tome isso, seu arbusto espinhento Viva! Meu príncipe Minha princesa Você deveria ficar aí por uns cem anos Já fiquei tempo suficiente, obrigada Olhem só Mamãe é um arbusto Eu pensei que esse tipo de coisa só acontecesse comigo Fique parada enquanto colhemos você Vamos levar todas essas frutas para a Vovó Pig Vovó, vovó Mamãe viveu uma aventura E depois ela caiu no arbusto Ela parecia muito boba E ela gritou assim Me ajude, me ajude E depois veio o papai e salvou ela E fim Obrigada, Peppa Acho que agora vamos ouvir essa história por muitas vezes Foi muito engraçado Eu nunca mais quero ver outra amora na minha vida Então você não quer um pouco de doce de maçã e amora? Bem Hum, delicioso Mamãe Pig adora doce de amora e maçã Todos adoram doce de amora e maçã A estufa do Vovó Pig Peppa e George foram visitar a vovó e o vovô Pig Olá, vovó Olá, Peppa e George George achou uma bola Ah, cuidado, George Esta é minha estufa Ela é toda feita de vidro Que quebra facilmente Vamos jogar essa bola onde não haja perigo Ah, quem está jogando bolas em minha estufa? Ah Pessoas que moram em casas feitas de vidro não deviam jogar bola Você jogou primeiro e quase destruiu minha estufa Chama isso de estufa? Isso é um amontoado de janelas velhas Serve muito bem para cultivar tomates É de admirar que consiga cultivar qualquer coisa nessa lixeira Eu cultivo mais do que você e sua caixa de vidro chamativa O vovô Cão e o vovô Pig são os melhores amigos Vovô Pig, por que essa estufa é feita de vidro se o vidro quebra facilmente? Porque eu cultivo plantas nela Eu vou mostrar a vocês Essas plantas gostam da luz do sol e o vidro deixa a luz entrar Uh, essa planta tem um cheiro ótimo Ah, isso é apenas um manjericão A vovó Pig joga as sementes em um vaso e elas logo crescem Vou mostrar uma coisa que requer muita habilidade para cultivar São os meus tomates Esses tomates são muito pequenos, vovô Coma um e me diga o que é que você acha do sabor Isso tem sabor de... Nadinha Bom, é que eles ainda não estão maduros Olá, meus pequeninos Olá, vovô Pig Pode me dar alguns tomates, por favor, vovô Pig Ah, não Infelizmente os tomates ainda não estão bons Talvez em umas semanas Mas eu quero fazer salada de tomate para o almoço O vovô Cão está cultivando tomates Sim, talvez o vovô Cão nos empreste alguns Não, eu não acho que você vai querer os tomates velhos e sem graça do vovô Cão Oi, vovô Cão Oh, vovô Pig Que maravilha vê-la nesta linda manhã Tem tomates que possa nos emprestar Emprestar? Você pode pegar quantos tomates você quiser Os tomates se saíram muito bem este ano Eles parecem muito maiores do que os seus tomates, vovô Eles podem ser maiores, mas isso não significa que são melhores Peppa, você gostaria de provar um? Sim, por favor Hum, que gostoso Vovô Cão, este aqui é o melhor tomate que eu já provei no mundo até hoje Ah, como você os cultiva, vovô Cão? Eu não tinha a intenção de cultivá-los Apenas joguei algumas sementes velhas de tomates e elas cresceram Encha sua cesta, tem muito tomate só para mim Obrigada, vamos fazer uma bela salada de tomates Ah, eu conheço uma ótima receita de salada de tomates Maravilha, pode fazer para nós O problema é que minha receita precisa de manjericão E eu não consegui cultivar manjericão O meu vovô Pig tem um monte de manjericão É mesmo? Ah, sim, eles cresceram que é uma beleza Deixe-me mostrar Muito impressionante Diga, qual é o segredo de cultivar manjericão? Bom, é muito trabalhoso A primeira coisa que tem que fazer... Eu jogo sementes no vaso e o manjericão cresce Quer dizer que ele cresce por conta própria? Ah, sim Já está na hora do almoço, vovó? Ah, meus pobres netinhos devem estar famintos Vamos fazer essa salada de tomates Primeiro fatiamos os tomates Uma pequena quantidade de azeite de oliva Um pouco de pimenta Uma pitadinha de nada de sal E finalize essa maravilha com essas lindas folhas de manjericão Sirva-se, pessoal! Hum, que delícia de tomate Graças à minha estufa Hum, ótimo manjericão E graças à minha estufa também Essa é a melhor salada de tomates do mundo todinho Fruta É o dia da fruta no supermercado Olhem, é o senhor batata A senhora cenoura Doce e mirtilo E o brotinho Maçãs, laranja e banana Espera e abacaxi Faz bem pra sua saúde Come os cinco e fique a sorrir Bem-vindos ao dia da fruta Onde a magia da fruta nunca acaba Uau, são tantas frutas Olá, Peppa Olá, amigos Estamos escolhendo nossas frutas favoritas Qual é a sua favorita? Hum, eu gosto de maçãs Eu gosto de laranjas Eu gosto de bananas Eu gosto de cenouras Mas cenoura não é uma fruta Hum Cenouras são vegetais Edmond é muito esperto Qual é a sua fruta favorita, George? Gosta de bananas? Ou laranjas O George gosta de morangos Os melhores Mongo O George adora morangos Sucos Peguem seus sucos de frutas aqui Olá, Dona Coelha O que é um suco de frutas? É um suco feito de frutas Você quer provar? Sim Por favor Eu posso ter um suco com maçãs, Dona Coelha? Tudo bem Mas os sucos podem ter muitas frutas diferentes neles Tudo bem Maçã Framboesas Bananas E mais maçãs Saindo um suco com maçã, framboesa, banana e mais e mais maçãs Hum Que delícia Eu quero um, por favor, Dona Coelha Eu também Eu também É claro Que frutas vocês gostariam em seus sucos? Ah, eu não sei Pode ser qualquer coisa, Pedro Tudo bem Queijo, por favor Pedro Queijo não é fruta Tem que ser de frutas ou vegetais Tudo bem Framboesas e mirtilos E amoras E groselha Assim está bem melhor Um suco de framboesa e mirtilo e amora e groselha para todos vocês Que ótimo O que você quer em seu suco, George? Mongo George Um suco pode ter muitas frutas nele Que tal morangos e abacaxi, George? Não Talvez o George goste de um suco de dinossauro Suco de dinossauro? Ah, sim Todos os dinossauros gostam de suco de dinossauro Dinossauro Vamos ver Um pouco disso Um pouco disso Um pouco disso Alguns desses Um suco de dinossauro Só para dinossauros E seus pequenos amigos Dinossauro Eu posso beber um pouco de suco de dinossauro, Dona Coelha? Eu também Eu também Eu também Tudo bem Suco de dinossauro para todas vocês Oh, que coisa O que há de errado, Dona Coelha? É que eu me esqueci do que coloquei no suco de dinossauro que fiz Ah Eu posso dizer o que colocou nele Sério? Como? Sentindo o cheiro O Fred tem um olfato muito bom Hum Tem uma banana Uma banana Três Não Quatro morangos Cinco cerejas Morangos Cerejas Um pêssego Metade de um abacaxi Uma fatia de melancia E alguma coisa a mais O que que é? Uma cenoura? Sim Uma cenoura Vira! Suco de dinossauro para todos vocês Vocês estão aproveitando o dia da fruta? Sim, nós adoramos frutas E cenouras Todos adoram fruta e cenouras O almoço A Peppa e o George foram almoçar na casa da vovó e do vovô Oi, vovó Bobó Olá, meus queridinhos Querem apanhar uma verdura na horta para o almoço? Sim, por favor Oi, vovó Bobó Olá, Peppa, George Esta é a horta do vovô Ele mesmo que cultivou todas essas verduras O que é isso? Dinossauro Um dinossauro? Vamos escolher as verduras para o almoço Peppa, você gosta de tomate? Gosto sim, vovô George, você gosta de tomate? Não O George não gosta de tomate Puxa vida Vocês gostam de alface? Eu gosto, vovô Não O George não gosta de alface Puxa vida Devo ter alguma coisa que o George goste Gosta de pepino? Uau O George não gosta de pepino Não gosta de alface E não gosta de tomate Ora, George De qual verdura você gosta? Bolo de chocolate George, Bobinho Bolo de chocolate não é verdura Quem sabe George vai gostar das verduras Quando fizermos uma linda salada Oh, os tomates, alface e pepino estão lindos Antes temos que lavá-los A Peppa e George ajudam a vovó a lavar as verduras Eu acho que já está bom A vovó fez uma salada com os tomates, alface e o pepino Vovô, pode chamar todos para o almoço Almoço! A vovó fez pizza para o almoço E aqui está a salada Feita com os tomates, alface e o pepino Todos comendo? O George comeu sua pizza Mas o George não gosta de tomate, alface e pepino Poxa, George Você não gostou da salada? Não George, experimente um pouco deste lindo tomate George, isto é pepino O vovô cultivou na horta dele Experimente um pouco de alface, George É bom Oh, não chore, George Olha o que eu vou fazer Agora é um dinossauro Dinossauro O George adora dinossauro O George está comendo o tomate, alface e pepino Muito bem, George Quer mais um pouco, George? Cheio George, você não está mais aguentando comer tomate, alface e pepino? O George não aguenta comer mais nada George, você não aguenta comer mais nada? O George não aguenta comer mais nada Que pena Então não vai nem querer o bolo de chocolate Bolo de chocolate Puxa vida Parece que o George recuperou o seu apetite Patinação no gelo Hoje a Peppa e sua família vão patinar no gelo Vai ser divertido É a primeira vez que a Peppa e o George vão patinar Olha, George Você não vai saber patinar muito bem Então faz tudo o que eu fizer, tá bom? Eu tenho certeza de que todos nós vamos patinar bem Sim, especialmente eu Primeiro precisamos dos patins No rinque de patinação todos usam patins Olá, coelha Olá, mamãe Pig Queremos alugar uns patins, por favor Prontinho Obrigada Divirtam-se Aqui estão a Suzy, a Rebeca, o Demi, a Zoe, a Candy, a Emily e o Pedro Os amigos da Peppa patinam muito bem A Peppa também quer patinar Olá, pessoal Olá, Peppa É a primeira vez que você patina, Peppa? Sim Você quer que eu mostre como é? Não, obrigada, Suzy Tenho certeza que já sei como é Tá bom, vamos lá Isso é impossível Eu não quero patinar no gelo nunca mais Não se preocupe, Peppa Todo mundo cai quando está patinando Até eu mesmo caio Olha só pra mim Eu vou andar e... Puxa Papai Bobinho George, por um acaso quer patinar? Não O George nunca patinou e ele está um pouco preocupado Eu fico com o George enquanto você ensina a Peppa a patinar Patinar é fácil, Peppa É só empurrar com seu pé e deslizar Empurra, empurra, desliza Viu? Empurra, empurra, desliza Empurra, empurra, desliza Isso é muito fácil Agora eu acho que posso fazer sozinha, mamãe Empurra, empurra, desliza Empurra, empurra, desliza Muito bem, Peppa Olha pra mim Eu estou patinando A Peppa está indo muito bem É, sou uma ótima professora Mais devagar, Peppa Ou vai esbarrar em alguém Não se preocupe, mamãe Porque eu já sei patinar muito bem Ah, cadê o freio? Puxa vida, esqueci de ensinar a Peppa a parar Ah, não sei parar Cuidado! A mamãe te ensinou a patinar E o papai te ensinou a cair Sim, e eu já sei cair muito bem, papai George, você também quer aprender a patinar? Vamos, George É divertido Eu te ensino Primeiro você tem que... George, volta aqui Eu estou te ensinando a patinar no gelo Mas que surpresa O George patina muito bem Uau! Olha o George! Uuuuuh! Muito bem, George Agora você tem que aprender a parar os patins Muito bem, George Você é fabuloso, George Sim, você foi muito bem, George Para a primeira lição Vamos, vamos patinar mais Vamos! A Peppa e o George adoram patinar no gelo Todos adoram patinar no gelo A mamãe e o papai me ensinaram a patinar no gelo Mas eu ensinei ao George A mamãe e o papai me ensinaram a patina A mamãe e o papai me ensinaram a patina A mamãe e o papai me ensinaram a patina A mamãe e o papai me ensinaram a patina A mamãe e o papai me ensinaram a patina A mamãe e o papai me ensinaram a patina A mamãe e o papai me ensinaram a patina A mamãe e o papai me ensinaram a patina A mamãe e o papai me ensinaram a patina A mamãe e o papai me ensinaram a patina